Agora vamos falar com o Capricórnio. Capricórnio. Turminha de Capricórnio, presta atenção, chegou a vez de vocês. Ixi, ó, deu uma mudadinha. É, de repente as confusões no relacionamento, as indecisões, vamos colocar assim, não são tão confusos assim, mas muitas coisas estão indecisas. Fazem com que você de repente não saiba para que lado realmente ir, não consegue enxergar algumas verdades que precisam ser enxergadas imediatamente, para que amanhã ou depois a coisa não fique pior para você. Analisa tudo com calma e tome as suas decisões mediante a razão, não apenas a emoção. Tá bom? Consequentemente a saúde melhora. Por quê? Porque você vai ficar mais leve, você vai ficar mais tranquilo, resolvendo um lado aqui, outro ali. A consequência é a tranquilidade. E aí, uma outra consequência muito boa é o financeiro. Sorte. Muita sorte para o Capricorniano. Ah, que bom. Aqui tem caminhos abertos. Sei lá, se de repente você está procurando um emprego há muito tempo, você está mandando currículo para um, para outro, pode ser que você venha a ter uma resposta muito positiva essa semana aí. E eu torço por isso. Que bom, que bom. Ótima semana, então, para você, Capricorniano. Aproveite essas boas notícias, essa boa energia, né?